Alguns dos animais mais venenosos do mundo 1. Serpente Inlan Taipan, também conhecida como serpente-tigre do interior, a Inlan Taipan é nativa das regiões semiáridas da Austrália. Ela é considerada a serpente mais venenosa do mundo, contendo neurotoxinas poderosas em seu veneno. Apesar disso, é tímida e raramente entra em contato com humanos, o que a torna menos perigosa para a população em geral. Seu veneno possui potencial letal extremo e, caso ocorra um envenenamento grave, o tratamento exige o uso de antiveneno específico. 2. Vespa do mar A vespa do mar, também conhecida como vespa box, é uma das mais letais medusas do oceano. Ela é encontrada principalmente nas águas ao redor da Austrália e do sudeste asiático. Seus tentáculos contêm células especializadas chamadas quimidócitos, que liberam neurotoxinas quando entram em contato com a pele de suas presas ou de humanos. O veneno da vespa do mar pode causar uma síndrome de envenenamento grave, incluindo dor excruciante, náuseas, dificuldade respiratória e, em casos extremos, pode levar à parada cardíaca e à morte. 3. Sete nomes Os sete nomes, também conhecido como coroa de espinhos, é uma espécie de estrela do mar encontrada em recifes de corais do Indo-Pacífico. Apesar de não ser venenosa no sentido tradicional, a sua alimentação é o que o torna perigoso para os recifes de coral. Ele se alimenta de coral, utilizando estomagos externos que liberam enzimas digestivas para destruir o tecido coralino. Em casos de surtos populacionais descontrolados, essas estrelas do mar podem causar um grave impacto nos ecossistemas de recifes, destruindo grandes áreas de coral e prejudicando a biodiversidade marinha. Se gostou do vídeo, siga o perfil para mais conteúdos e conhecimentos. Valeu!